Meus amigos, tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui mais uma vez trazendo uma gravação para vocês já quero agradecer a Deus na vida de cada um dos meus seguidores que me seguem aí no meu canal que é inscrito aí no meu canal no YouTube, Valdeci Vlogs já quero agradecer a Deus na vida de cada um de vocês estou aqui gravando o céu de Goiânia já parecia de Goiânia mostrando para vocês previsão para cá, meus amigos disse que é muita chuva, viu? muita chuva hoje, né? hoje é segunda-feira, né? hoje é segunda-feira e parece que é 13, né? hoje é 13 hoje é 13, né, Nova? Nova hoje é 13, né? hoje é 13, né? de fevereiro, né? 13 de fevereiro de 2023, né? então já estou aqui mais uma vez aqui gravando aqui o céu, né? ó, para vocês verem que já está começando a juntar nuvens, né? nuvens aqui pesadas para chover viu? olha aqui olha como é que está aqui, ó aqui está limpo aqui está limpo está vendo aí? aí mais tarde vou fazer outro vídeo para vocês, meus amigos mostrando o temporal porque eu sei que vai chegar porque sempre quando eu estou aqui fazendo gravação para vocês às vezes eu mostro assim, né? o tempo assim querendo chover, né? mas e... ó, vocês estão vendo ali? para ali já está, ó para ali já está quase, ó vocês estão vendo? para ali já está chovendo para Goiânia, né? aqui nessa área aqui onde eu estou filmando para vocês aqui é Goiânia, ó vocês estão vendo aí, né? ó então já quero nesse vídeo aqui já quero trazer um alerta para todos os meus inscritos, né? que está chegando no canal que assiste os vídeos, né? quero trazer aqui um alerta cuidado com as enxurradas com a chuva, meus amigos tá bom? vocês estão vendo aí? tanto desastre que está acontecendo, né? meus amigos nem só chuva, né? é tanta coisa que está acontecendo, né? então tenha muito cuidado viu, meus amigos? cuidado com as enxurradas cuidado aí com os ventos cuidado com as tempestades aí na cidade onde você mora na capital, interior quero sempre trazer aqui essa alerta para os meus amigos inscritos, né? meus inscritos do canal porque a gente tem que alertar, né? a gente não tem que só fazer vídeo querer só o bem para a gente, né? né, meus amigos? a gente tem que querer o bem para a gente e para o próximo, né? então quero trazer sempre essa alerta aqui cuidado aí onde você mora na cidade onde você mora na capital interior cuidado com as enxurradas as chuvas tá bom, meus amigos? se estiver chovendo demais se estiver chovendo muito forte para teu carro para tua moto tua bicicleta você a pé que está andando a pé não enfrenta a água não porque a água a gente pensa uma coisa e sai outra a água é tipo assim é muito traiçoeira, né? traiçoeira, né? a água é muito traiçoeira com a gente a gente pensa que dá tempo atravessar aí quando se espanta a moto cai o carro é carregado a bicicleta também a gente a pé então sempre eu quero trazer esse alerta aqui para vocês todos os vídeos que eu estou gravando aqui de chuva, né? de temporal, né? de temporal eu trago essa alerta para os meus amigos tá bom? vocês aí inscritos no meu canal você senhora senhor você jovem jovem, né? porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que trabalham, né? trabalham fora, né? tem muitas pessoas aqui que tem trabalham para si mesmo mas tem que pegar o carro a moto para poder ir para o trabalho, né? então não meta a cara não tá bom, meu amigo? minha amiga? não meta a cara não está chovendo forte tá 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 tendo muita enxorrada muita água para tua moto aí para teu carro aí tua bicicleta você a pé não enfrenta a água não tá bom, meus amigos? não enfrenta não pelo amor de Deus que a sua vida vale mais sua vida vale mais meu amigo minha amiga viu? a sua vida vale mais eu sei que você sofreu para conseguir essa moto aí eu sei que você ralou demais para conseguir esse carro essa moto né? essa bicicleta então é calma tenha paciência que você vai chegar você saindo saindo para o serviço você saindo do trabalho para casa né? porque todo jeito às vezes você tem enfrentado a chuva né? enfrentado aí os temporais né? quando você sai da sua casa para o trabalho e quando você sai do trabalho para a sua casa né? às vezes você ah não eu conheço eu conheço o Valdeci eu conheço a estrada eu conheço o asfalto conheço a rua mas você conhece quando está tudo limpo mas quando está chovendo você não conhece meu amigo principalmente onde tem aquelas bocas de lobo viu meus amigos quando tem aquelas bocas de lobo isso é um perigo é um perigo muito forte viu? porque aquelas bocas de lobo para quem não sabe elas arrancam elas saem elas saem quando as enxurradas é muito forte a água é muito forte as enxurradas arrancam elas aí a gente não sabe vai ali a pé caminhando de moto aí escapou olha a moto cai aí é a hora que a correnteza leva a pessoa leva a moto não é assim meus amigos então tenha muito cuidado tá bom meus amigos sempre eu estou aqui gravando para vocês mostrando o tempo o tempo aqui é em Goiânia é a parecida de Goiânia viu? aí então sempre eu trago essa alerta para vocês viu? cuidado com a chuva cuidado com as tempestades cuidado com os ventos com os relâmpitos tá bom meus amigos? olha aí meus amigos olha como é que está aqui ó o sol está ali o sol está ó aqui ó o sol está ali você está vendo o sol ali? o sol ó ali é o oi do sol ó viu? mas agora a nuvem vai tampar o oi dele ali ó olha essa nuvem aqui como está pesada aqui ó você está vendo aí? ó você está vendo o sol aí meus amigos? olha como está o oi o sol aí ó você está vendo o sol aí? olha o oi dele aí ó viu? mas agorinha a nuvem vai tampar o olho dele agora eu trago outro vídeo para vocês aí tá bom meus amigos? agorinha eu vou gravar porque eu sei que agorinha o tempo vai fechar né? agora eu estou filmando está assim ó está vocês estão vendo aí ó está bonito né? as nuvem estão se formando ó tem uns lugares que está limpo ó estão vendo? mas agorinha eu acredito e creio que o temporal vai mudar as nuvens vão mudar aí eu vou gravar para vocês as nuvens carregadas pesadas e se chover sem relâmpago eu vou gravar sem raio para você meus amigos às vezes eu posto vídeo pouco de chuva mas é porque aqui é tipo assim dá muitos raio sabe? é muitos raio que acontecem aqui sabe? toda hora sabe? às vezes a gente está gravando para vocês aqui e está relampiando está truvejando sabe? é perigoso sabe? mas se não relampiar muito forte hoje se não tem muitos raio aqui hoje eu vou gravar para vocês tá bom? vou mostrar aqui para vocês a chuva viu? a chuva os ventos tá bom? vou gravar para vocês então cuidado meus amigos viu? cuidado cuidado com a sua vida cuidado por onde você andar por onde você passar com a tua moto não meta a cara meu amigo a enxurrada está grande está chovendo demais encosta o teu carro a tua moto no meu fio na calçada e tenta te guardar te esconder tá bom? não meta a cara não a vez de repente você pode dizer ah não mas dá para passar dá para passar e aí é onde acontecem as coisas meus amigos a gente pensa que dá tempo mas não dá tempo a água é traiçoeira a água é traiçoeira a gente pensa que a água não é traiçoeira é traiçoeira a água você pensa que dá dá tempo mas não dá tempo beleza? então fica todos com Deus eu vou aqui qualquer coisa aqui eu vou trazer outro vídeo para vocês tá bom? fica todos com Deus Deus abençoe cuidado viu meu amigo minha amiga senhor senhora jovem jovem tá bom? cuidado viu cuidado com o temporal cuidado com a chuva olá meus amigos começou a chover meus amigos olha aí começou a chover eu falei para vocês que a chuva o tempo o tempo se prepara e aí e vem mesmo viu quando se prepara passando aqui uma irmã aqui trabalhando catadora de papelão catando aqui os papelãozinhos dela ganhando o ganha-pão o ganha-pão de cada dia olha aí meus amigos olha como é que está o tempo para cá olha aqui essa torre aqui a altura dessa torre aqui a altura dela alta né olha como é que está o tempo para cá olha o temporal aí como é que está chuva chegou meus amigos chuva chegou está fraca mas chegou olha aqui estou aqui perto do estacionamento aqui do Tatico estou aqui perto aqui na na avenida tropical aqui é a avenida tropical próximo aqui o Tatico supermercado Tatico estou aqui gravando aqui para vocês perto do sinaleiro aqui sinaleiro aqui próximo Tatico a chuva quando promete vem mesmo meus amigos quando a chuva promete ela vem mesmo aqui é uma torre de celular né se não me engano parece que é da Tim torre de celular aqui acho que é alta a chuva está caindo aqui meus amigos a chuva está caindo pé d'água está caindo aqui meus amigos pé d'água está caindo de view A chuva está fraca, mas está chovendo Aqui, meus amigos, para quem não sabe Aqui eu estou gravando Na Avenida Tropical Essa avenida aqui vai para o centro de Aparecida Para cá E para cá vai para a Geó Geó 040 Para cá Vai para a Geó Aqui é Jardim Tropical Jardim Tropical Aparecida de Goiânia Avenida Tropical Avenida Tropical Aparecida de Goiânia Aqui vai para a Geó 040 E para cá Vai para o centro de Aparecida Para o centro de Aparecida de Goiânia Uma das cidades maiores de Goiânia Aparecida de Goiânia Parece que é a segunda cidade maior Parece que é a segunda cidade Ou é a terceira, se não me engano Maior de Goiânia É Aparecida de Goiânia Cidade grande Aparecida de Goiânia Aparecida de Goiânia E a terceira cidade maior Aparecida de Goiânia E a terceira cidade maior